As cobras são um dos animais mais perigosos do mundo e estão espalhadas pelos mais impressionantes habitats do planeta. Cobras podem viver no chão, em árvores e até mesmo na água. Isso é um feito que poucas espécies podem conseguir. E um feito maior ainda é conseguir matar uma cobra altamente venenosa sem ser picado e morto por seu veneno. Isso é para poucos, mas alguns felinos conseguem isso tranquilamente. Quando o lince encontra a cascavel, a cobra pode acabar tornando-se refeição, caso o felino esteja com fome. Embora a cascavel seja uma das cobras mais perigosas e mortais de todo o planeta, esse felino sabe lidar com ela. O lince é um felino muito ágil. Com isso, as suas habilidades de se esquivar e dar golpes mortais com as suas fortes patas são super apurados. Uma única patada de um lince na cabeça da cascavel pode fazer a cobra ficar vendo estrelinhas. O que facilitaria para abrir uma brecha, assim o gato dá um golpe fatal. O lince mata a cobra dando uma mordida final na sua cabeça, que vai impossibilitar que a cobra consiga revidar e aplique o seu veneno. Sendo caçadores super habilidosos, os linces não entram em uma briga que possam perder. Embora a cascavel possa aplicar seu veneno no lince em determinados acontecimentos. Isso é bem raro e a grande maioria das vezes, quando eles se encontram e o lince resolve atacar, é um ponto final na vida da cascavel que vai para o belenéu. Então, vamos lá.